Você imagina o seguinte, uma mulher de 32 anos, ela vê um anúncio, ficou sabendo de uma possibilidade de trabalho e ela vai até uma lanchonete, se candidata para poder cumprir aquela vaga e de repente é o que ela queria, trabalhar, ter o seu recurso, uma série de coisas. O dono vai lá, contrata essa mulher, essa mulher começa a trabalhar, é uma auxiliar de limpeza e de cozinha também. Aí, enfim, bem, o trabalho, ela começa a fazer as atividades dela, de repente ela vai até o banheiro e aí não entra o dono do estabelecimento, o cara que a contratou. De repente, naquele banheiro, ela tomou um susto e ela não tinha muito o que fazer naquele momento. Segundo ela, o dono do estabelecimento a estuprou, chegou a cometer o estupro. Dentro do banheiro do estabelecimento comercial. Para vocês terem uma ideia, o senhor fica no bairro Boa Vista, aqui em Ribeirão Preto. Ela ficou tão desnorteada, mas tão desnorteada, que depois do estupro ela saiu do banheiro e ela continuou ainda, meio que sem saber o que fazer, mas não conseguiu sair do estabelecimento. Até que então, deu um estalo e ela ligou para uma pessoa próxima e relatou o que aconteceu. Essa pessoa imediatamente virou para ela e falou, sai daí, vai embora. Ela largou tudo e obedeceu o que essa pessoa falava. Logo depois, ela foi na polícia e relatou esse caso. Agora a polícia está investigando para saber o que realmente aconteceu. Tudo porque ela queria trabalhar no estabelecimento. Ela foi contratada, mas o dono, pelo visto, segundo ela, estava querendo outra coisa. Põe a reportagem no ar. A auxiliar de limpeza e cozinha prefere manter a identidade em sigilo. Ela está traumatizada com o que aconteceu. Estou com medo até de sair na rua, de andar. Eu fui no IML fazer o corpo delito e eu fiquei com muito medo de andar sozinha, de encontrar ele, porque eu não sei do que ele seria capaz. Aos 32 anos, desempregada e mãe de quatro filhos, a mulher costuma usar as redes sociais para encontrar propostas de trabalho. Ela disse que viu um anúncio publicado por uma lanchonete que procurava um auxiliar de cozinha. A mulher informou o interesse e passou a negociar o serviço com um homem que se apresentou como proprietário do estabelecimento. Na conversa que aconteceu em uma rede social, a mulher e o homem discutiram sobre o horário de trabalho, valor do transporte e sobre qual seria a vestimenta mais adequada para as atividades. O contratante afirmou precisar do serviço com urgência e, entre as mensagens, escreveu Você não vai se arrepender. Ele me mandou a mensagem, você me ajuda, eu te ajudo e você não vai se arrepender. Mas eu achei que ele estava falando sobre o trabalho. Não sabia que ele estava falando outra coisa. Depois de definirem os aspectos de trabalho, na manhã de sábado, dia 16, a vítima pediu uma corrida de motocicleta por aplicativo e foi à lanchonete. Eu cheguei lá e ele me recebeu, me deu um abraço, até me achei meio estranho e falou para mim que era para mim limpar os banheiros e o salão, depois eu ia para a cozinha ajudar a moça que estava lá. Segundo o auxiliar, quando ela entrou no sanitário, foi seguida e trancada no cômodo pelo contratante. A hora que eu fui entrar no banheiro, que ele foi falar que era para mim começar pelo banheiro, ele entrou no banheiro e trancou a porta. Aí ele queria tirar minha roupa e começou, tipo, me ameaça, se eu gritasse, eu ia ver o que ia me acontecer. E eu pedindo, pelo amor de Deus, para ele parar. Aí ele viu que eu segurei a roupa, que eu não deixei, que eu lutei com ele, tive luta corporal. Ele pegou e abaixou as calças dele e me fez eu fazer sexo oral com ele. Ele me grudou pelos cabelos e eu todo o tempo me segurando pelo cabelo. E não tive nenhuma reação. A vítima acredita que tenha sido abusada por cinco ou dez minutos. Quando saiu do banheiro, desnorteada, continuou o trabalho por algumas horas, até que pediu uma pausa e ligou para o marido. Eu liguei para o meu esposo, meu esposo mandou eu sair de lá. Para conseguir sair antes do fim do expediente, a mulher inventou uma desculpa. Falei, olha, minha filha me ligou, falou que o meu filho caiu, eu vou ter que ir embora, porque ele cortou a cabeça. Aí eu peguei ele e falei, não, pode ir. Parte desse momento teria sido registrada com o celular. No vídeo curto, o homem aparece do caixa, pegando 20 reais, que entregou para apagar o transporte. No caminho para casa, ela encontrou uma viatura da polícia militar e relatou a agressão que sofreu. Eu subi correndo a independência e ir embora. Aí foi onde que eu chamei a viatura. Aí a viatura pegou, me levou para a delegacia. Da delegacia, eles me levaram para o HC, para o atendimento. E foi onde que depois fui liberada, prestei depoimento na delegacia. O suposto agressor foi levado à delegacia e para a polícia, disse que de fato convidou a vítima para trabalhar na sua hamburgueria e que durante o expediente, por já terem tido há alguns anos relação amorosa, acabaram se beijando no banheiro. E por lá, ela teria praticado sexo oral nele de forma consentida. Uma mulher que também trabalhava na lanchonete, esteve perto dos sanitários, contou aos policiais que não ouviu e nem presenciou qualquer fato que pudesse entender que ali acontecia um crime sexual. Depois de prestar depoimento na delegacia, o homem de 42 anos foi liberado. A vítima passou por exame de corpo de delito. O caso é investigado como estupro. Nos próximos dias, a polícia civil deve ouvir pessoas relacionadas aos envolvidos. A advogada que defende os interesses da vítima disse que todas as alegações do investigado são falsas. Ela disse que a auxiliar de cozinha nunca tinha visto o homem antes e que só conheceu ele por conta da proposta de trabalho. A advogada afirmou que, além do criminal, também está movendo um processo trabalhista contra o homem. Vamos trabalhar na defesa dela, tanto na área trabalhista quanto na área criminal, para buscar ali um ressarcimento, pelo menos um pouco dos prejuízos que ela sofreu. A auxiliar de cozinha disse que, apesar do medo, ela sabe da importância de compartilhar o que viveu e espera que, com isso, o agressor não faça outras vítimas. Eu só quero justiça. Eu quero que ele não faça isso com mais ninguém. Eu simplesmente fui atrás porque vai que ele já fez isso com outras pessoas e ficaram com medo de denunciar. E por isso que eu denunciei. Você está com medo dele? Um pouco. Gente, mas isso é muito grave. Sabe por quê? É óbvio que a polícia vai investigar, mas você ser atraída, você precisa do trabalho, você, de repente, é atraída para um estabelecimento. O cara fala, não, ó, você pode começar pelo banheiro. Aí você vai, você está fazendo o seu trabalho, você foi contratada para aquilo, né? E, de repente, ele entra, fecha a porta e ameaça e ainda faz o que fez. Dentro da condição ali que ele pediu para ela, ainda não grita, não faz absolutamente nada. É grave essa denúncia, hein? É muito grave. A nossa produção tentou contato com o homem acusado, mas até o momento nós não tivemos retorno. Eu quero dizer o seguinte, deixar a polícia investigar, mas esse homem que está sendo apontado como o causador de todo esse estupro, nosso microfone está aberto, meu amigo. Se você quiser se posicionar, você se posiciona. Mas um estabelecimento comercial está envolvido num escândalo como esse é gravíssimo, hein?